Olá tudo bem se você quer aprender como diferenciar o TDAH do transtorno efetivo bipolar fica até o final desse vídeo que eu vou falar mais sobre isso hoje Olá sou doutor William Rezende sou neurologista e no canal falo sobre dor, sono, Parkinson, emoções e neurologia como um todo se você não quiser ficar de fora e não quiser perder nenhuma novidade se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações de novos vídeos que são embasados cientificamente tem uma linguagem acessível e são feitos com conteúdos que são do seu interesse hoje vamos falar de maneira mais profunda para compreender a diferença entre TDAH e transtorno efetivo bipolar tá essas condições embora compartilhem alguns sintomas elas têm diferenças profundas e marcantes na natureza e no curso da doença de cada cada um deles mas é muito comum ter dúvidas e não só os pacientes às vezes os próprios médicos também não tem facilidade em distinguir uma da outra mas vamos lá vamos desvendar esses mistérios e vamos saber exatamente quais são as diferenças entre o TDAH e o TAB o transtorno efetivo efetivo bipolar primeiro natureza dos sintomas o TDAH os sintomas são persistentes e crônicos mantendo-se desde a infância e isso impacta o funcionamento diário da da vida do paciente em diversas áreas como escola trabalho relacionamento então o TDAH tem sintomas de desatenção de hiperatividade de impulsividade de maneira constante já o TAB são sintomas episódicos com períodos de normalidade uma fase de mania uma fase normalidade uma fase de depressão uma fase normalidade uma fase de mania então são períodos de normalidade intercalado com episódios de mania e episódios de depressão durante os intervalos o indivíduo pode até funcionar normalmente quando ele tá no humor normal lembrar de forma marcada que o sintomas do TDAH são lineares e constantes e do transtorno bipolar tem subidas tem normal tem vale tem subida de novo e assim por diante em relação às alterações de humor o TDAH também altera o humor humor pode ser estável com frustrações frequentes presença de transtorno de ansiedade generalizada e às vezes até depressão mas não apresenta oscilações extremas e duradouras características do TDAH por exemplo a pessoa tem TDAH e também um transtorno de ansiedade e com um pouquinho de depressão isso é meio constante tá essa é a constância dos sintomas mesmo que ele tem às vezes hiperatividade ele tem uma constância da hiperatividade e até uma constância também na depressão a pessoa pode ser depressivo e ainda hiperativo já o TAB que é o bipolar o humor oscila entre polos e normalmente não é oscila assim de manhã tá de um jeito de noite tá do outro de manhã tá de outro de tarde tá assim não são oscilações rápidas isso pode acontecer mas é raro humor oscila entre polos opostos com o episódio de mania que a pessoa fica eufórica falante grandiosidade vou comprar o mundo vou fazer aqueles negócios maravilhosos impulsivos ela compra sem ver ela faz sexo sem ver e depressão que ela tá com uma tristeza profunda ela tá cansada ela ela tá fadigada tá desesperançada tem uma perda de energia então ela alterna entre a depressão e uma euforia tá a euforia não precisa ser ah tô maluco não às vezes pode ser um período que a pessoa tá mais falante tá mais cheio de ideia com muito mais entusiasmo tá querendo gastar mais fazer compras coisas meio descontroladas por um período de preto tá já o TDAH normalmente a coisa dele é constante inclusive até a depressão dele também em relação à impulsividade o TDAH ele tem a impulsividade dele é constante ele se manifesta com dificuldade de controlar o curso ele age sem pensar ele interrompe as outras pessoas ele toma decisões precipitadas isso constantemente já o bipolar a impossibilidade é mais intensa durante o episódio de mania levando a fazer comportamento de risco como gastos excessivos hipersexualidade ideias grandiosas para ver a diferença a impossibilidade do TDAH é muito mais assim falar sem ver agir sem pensar interromper os outros tomar decisões precipitadas já o bipolar não ele faz coisas de gastos excessivos hipersexualidade ideias muito grandiosas coisas de outro tipo de impossibilidade já na dificuldade de concentração em relação à dificuldade de concentração no TDAH a dificuldade de concentração ela é persistente ela dificulta a atenção em tarefas em organização em conclusão de atividades até mesmo naquilo que ele tem interesse ele tem dificuldade em manter a atenção e mesmo que ele esteja tranquilo não esteja depressivo ele tá ansioso o TDAH ele pode estar zen sem depressão sem ansiedade sem nada que ele é desatento é um dos principais sintomas do TDAH é essa dificuldade de concentração a desatenção já notado no bipolar a dificuldade de concentração é mais acentuada estar acentuada durante os episódios por exemplo de depressão que a pessoa ficou com dificuldade de pensar tomar decisões ou na mania que o pensamento acelerar demais e ela se distrai que o pensamento tá tão acelerado em fuga de ideia pensou uma coisa aí já pensa aí o pensamento é tá outra queria lembrar daquele outro mas já foi embora aí tem a dificuldade de pensar de concentrar porque o pensamento tá muito difícil de acelerar ou na depressão porque a depressão também dificulta a capacidade de raciocinar tomar decisões então ela surge no polo não é uma coisa constante e não é da mesma maneira já em relação ao nível de energia no TDAH o nível de energia pode ser normal ou quando apresenta hiperatividade tem uma inquietação uma dificuldade de ficar parado um excesso de energia física aquela pessoa que tá aqui mexe tá parece que tem um motorzinho ligado na pessoa tem um excesso de energia física especialmente na forma hiperativa tá essa hiperatividade ela é constante o tempo todo a pessoa é assim a vida inteira já no TAB no bipolar o nível de energia varia drasticamente entre os episódios na mania há um aumento muito substancial de energia com atividade excessiva necessidade de sono reduzido a pessoa fica falante aí quando vem a depressão tem uma fadiga intensa aquela falta de energia não dá conta de sair da cama dificuldade para realizar as atividades produtianas lembre que o TDAH mesmo estando depressivo ele pode ser hiperativo ele é ainda hiperativo mas tá de humor depressivo não tem prazer ele fica mais irritado assim mas ele ainda pode ser hiperativo mesmo estando depressivo já em relação ao funcionamento psicossocial o TDAH pode impactar negativamente no desempenho acadêmico profissional nos relacionamentos interpessoais devido a desatenção a impulsividade e a dificuldade de organização o TDAH ele tem as dificuldades interpessoais dele devido aos problemas próprios do TDAH que é a desatenção a impossibilidade a dificuldade de se organizar que aí não consegue manter o compromisso direito não consegue cumprir uma tarefa no trabalho e isso é meio que constante é tipo a pessoa é meio lerda já no TAB o bipolar ele causa prejuízos muito significativos durante os episódios a pessoa não consegue trabalhar ela não consegue estudar a vida social e familiar dela fica extremamente prejudicada porque a pessoa fica totalmente fora do seu estado normal ela tem uma imprevisibilidade sobre o que que ela vai agir sobre o que ela vai falar sobre o que ela vai fazer e isso tanto no episódio da mania quanto na depressão mas na mania ainda é mais ainda porque a pessoa fica mais imprevisível os episódios eles têm essa oscilação de humor que acaba gerando conflitos e dificuldades nos relacionamentos especialmente quanto mais frequente são as oscilações apesar de ter período de normalidade se não trata a pessoa depois já vai emendando uma depressão numa mania uma depressão numa mania e são dias às vezes a pessoa passa uma semana duas duas semanas numa mania aí depois passa meses três meses na depressão tem uma alternância mas ela não é tão rápida quando a pessoa imagina em relação à idade o TDAH os sintomas geralmente se manifesta na infância antes dos 12 anos de idade e no TAB no bipolar o início geralmente ocorre no final da adolescência e no início da fase adulta embora possam surgir em qualquer idade alguns exemplos práticos para ilustrar melhor um adolescente com TDAH pode ter dificuldade em seguir instruções numa sala de aula esquece materiais escolares interrompe os colegas apresenta dificuldade em manter a atenção durante as tarefas já um adolescente com TAB com bipolar ele pode apresentar episódios de mania durante o qual se sente eufórico cheio de energia fala rapidamente fica tomando decisões impulsivas se envolve em atividade de risco e semanas depois ele entra num episódio depressivo sentindo-se profundamente triste sem energia já não tem mais interesse nenhum naquilo que estava com interesse antes não consegue concentrar tá com pensamentos negativos e tem essa clara oscilação de humor e bom nada impede da pessoa ter também transtorno bipolar e ter TDAH também tá a gente faz o diagnóstico do TDAH no bipolar quando o transtorno bipolar tá bem controlado o transtorno bipolar tá bem controlado a pessoa não tá em depressão não tá em mania tá super bem controladinha nesse momento a gente faz os testes para TDAH quando isso acontece dá para poder tratar tanto o bipolar quanto o TDAH também só que tem que saber distinguir muito bem a diferença entre o bipolar e o TDAH e até mesmo o momento para conseguir dar o diagnóstico do TDAH no bipolar que é somente quando a pessoa já está bem controlada dos sintomas delas da bipolaridade bem você aí que tá vendo o vídeo escreva nos comentários o que que você acha que tem de similar do TDAH com bipolar o que que você percebe de diferente se você conhece uma pessoa bipolar se você conhece uma pessoa com TDAH o que que você vê diferente numa diferente na outra se você próprio tem escreva como é a sua experiência com a sua própria doença você vai ajudar muitas pessoas a compreender mais sobre esse problema que é relativamente comum e que muitas vezes é desconhecido e maltratado e bem gente dá aquela força para o canal se inscreve no canal clica no Sininho para ativar a notificação de novos vídeos e compartilhe pois conhecimento quanto mais compartilhado melhor para todos um abraço até mais